Entidades sobrenaturales Estão dominando as tentas Fazendo terror Pra você já é tarde demais Seja bem-vindo ao local Onde você se deliciará com o sabor do sorvete Vamos saber o que ocorre no final Cada ingrediente imortal Não é fazer nada Pois vou te conchar E quando perceber Já vai ser o fim Seus amigos vão ver O que eu vou fazer Vou te transformar em sorvete E desgostar Seja bem-vindo ao local Na escola é hora de estudar Passar os cálculos corretos Cuidado pra não errar No cálculo errado você falhou Não puja, mas eu te encontro pelo cor Entra! Calcular é que o básico agora vou te pegar O único que eu tenho certeza você vai ficar A vassoura ira te assustar Porra minha régua pra te acertar Não vou a sensação que tá quando te olhar Eu vou a régua acertando minha palma Onde você está? Onde você está? Estou te procurando há muito tempo Eu vou te encontrar Ai, vou voltar com saudade de te abraçar Você tá trancado comigo Tente de tudo, não irá fugir Pode se escutar daqui Se eu te achar Vou matar Vai, conhece a Granny Passado sombrio Cordeia por esse recinto Um quarto no quarto onde me amarraram Meu filho recém-nascido Mataram Não podia fazer nada Eu estava tão fraca A crise aqui pareia sobre o mundo Não é só Um parquete realizado Quero me abrir do meu lado Eu não sou mais anã Agora é everyone Somos uma 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 Acima do bem Pestão Pestão É dignidade paranormal E cifra de suprir na altura Estão dominando as telas E trazendo terração Pestão Pestão É dignidade demais Pestão 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 Depois de tanto tempo finalmente voltou Eu saí do papel e agora vivo eu estou Pestão 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 Não tem como fugir daqui, eu sempre vou te achar Quando você ligou, você despeou, o pessoal vai te matar Ele vai te salvar, é pra todo matar e você irá sucumbir Vai com a nossa mente tinta, causa seu fim, tudo acaba aqui Harry! Um bug é o que leva-te aqui Pode sentir, ele está aqui O medo vai te consumir Não sabe onde está, o medo a ofuscar Mistérios sem solução, rodeiam por esse lugar Desaparecimentos, deixa pra crescer Não entende, não confie, nasci, não sairá Não importa o que faça, o seu futuro não é escapar Tá na hora de brincar Como você ia me abraçar É você estar solto Sou bem, não vou você chegar E quando menos esperar Quando está com o seu olhar Quero ver você se assustar O melhor é que quer brincar E a nossa 답ra aqui O Hitlou se arroga Hoje a eu brincando é quem vai estranha Você vai cair O que que é um abraço? Vai fazer paz Ele vai dar o abraço Eu tô tão forte Vai quando eu fui embora Quando eu fui embora Você quer um abraço Braço! De mais! Erros! Falhas! Atos! Falhos! Passo! Parti! De todo! Caso! Uma perda trouxe vários sentimentos Misturados em um só raiva! E não sai dessa fase O vizir Não está sozinho E para resolver isso Gasta uma virada de chá Quando vê o homem sem face corrar De eterno resguir o carapá Lidar, lidar Com o peso de me ver no pesadelo É o que convém O homem está bem na sua frente Slay the pain Slay the pain Slay the pain Hoje enquanto ainda forte A gente já acabou Acordei com o pé esquerdo E o amarelo chegou Boa noite! Somos um 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 Estamos, estamos, esta é a vida de parar o mar E sempre tem suprenaturas Estão dormindo duas telas, e trazendo terra Estão, esta é a vida de ser mais, mais, mais Eles te observam, mas não tem o que fazer E irão perseguir até alcançar você Foja O que ele pediu para fazer Olha o seu voltar Olha todo esse lugar, muitos monstros a caminhar Cuidado, abre a próxima porta Achou que ia ser uma música peroma Mas saiba que é o Elon Musk Que aparece no final de setembro Não foi o Biladino Foi o seu Sporting Que causa toda estroição Eu consegui achar as fotos As fotos daquele avião Aqui se inicia o plano Pra apontar o Celso na prisão Eu não vou deixar Não vou deixar que você faça mais merda Chamei o Mano El Gomes Pra resolver essa parada Vem para a próxima Que conhece você